Olá pessoal, eu sou Claudenê Garcia de Cidade, Natureza e Companhia. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. E hoje a gente vai falar de um exemplo de pessoa que os moradores do bairro do Porto Novo estão fazendo aqui nessa praia. Eu vou entrevistar mais pra frente o seu Eliseu. O seu Eliseu é um dos moradores da beira da praia, um monte de casa, ele deve estar atrás de mim se ele não saiu. Mas vamos lá, eu vou estar entrevistando, porque o que eles fizeram? Eles começaram a limpar a praia, plantar, fizeram um monte de plantação, estão plantando coqueiro na praia. Essa árvore aqui, não sei se vocês conseguem ver, não dá pra ver. Mas ele colocou balanço para as crianças, colocou placas indicando o que a pessoa deve fazer para não jogar lixo, limpar a praia. Ele está gastando o maior grana do bolso dele para deixar a praia mais bonita. Mas não é só ele que faz isso, é ele, mas alguns moradores que resolveram fazer isso por iniciativa própria. Então vem comigo aí, que já já a gente vai estar entrevistando o seu Eliseu e mostrar o que ele está fazendo, tá bom? Bom pessoal, nós estamos com o seu Eliseu. Seu Eliseu é ele, com mais os moradores aqui do Porto Novo, eles plantam, faz um monte de coisa, cuida da praia, que é um exemplo para todas as pessoas. Né, seu Eliseu? O senhor que cuida aí, planta, põe placa. No meu espaço aqui, em frente à minha casa, que é aqui na Avenida da Praia, né? Em frente à minha casa aqui, eu tenho procurado plantar as mudas de coco, né? Algumas eu comprei, outras foram doadas para mim, né? Então a gente vai plantando aí, conforme a gente vai, o pessoal vem mandando para a gente, né? Não só mudas de coco, como eu tenho plantado árvores também, né? Árvores frutifras, manga, essas coisas. E a manga é muito difícil pegar aqui na região da praia, mas a gente está tentando, né? E a gente vem colocando aí, colocando orientação para o pessoal também, plaquinhas, né? Para orientar o pessoal a não deixar lixo e cuidar das plantas, né? Porque muita gente vem e vandaliza, né? Então isso a gente fica de olho dia, noite. Às vezes de madrugada eu levanto e olho para ver se está tudo em ordem. É, senhor, faz isso também? Faço isso. Então a gente vem cuidando aí, né? Para a gente tentar melhorar aqui, né? O nosso ambiente. Eu confesso para o senhor, olhando aqui as placas, vendo o que o senhor fez assim, espontânea vontade, mais os moradores, cada um fez um pedaço aí, né? Depois eu vou mostrar tudo aqui no vídeo. Eu quero dar parabéns pelo que o senhor está fazendo aí, viu? É de Deus isso daí, viu? Então a gente vem cuidando, né? É um espaço da gente, né? Então a gente procura manter aqui para a gente ter um lugar agradável e para as pessoas chegarem e se sentirem bem também, né? Então isso vem incentivando todo mundo a fazer. Um começou, deu um passo e assim por diante. Então um ajuda o outro e nós vamos conseguindo melhorar o ambiente aqui no praia. E tem que melhorar. E não é só para o senhor, é para todos, né? É para todos, todo mundo que vem aqui. Vem um lugar para se divertir, né? De ver, tirar foto, coisas bonitas, de plantações que o senhor está fazendo aí. Parabéns. Jacarei tem um plano lá que eu lembro que os empresários, no caso, eles patrocinavam uma praça. Eles que cuidavam da praça, eles colocavam um empregado para tomar. Seria um exemplo, além de vocês, os moradores, que para mim, os empresários também poderiam fazer isso, né? É, com certeza, né? Se o pessoal ajudasse mais, né? Ficaria melhor, né? Nem com recurso, mas é só doando as coisas para a gente fazer, né? E a gente vai melhorando o ambiente aí, né? E fica bom para todo mundo. Não só para mim, como para todo mundo. Caraguá tem essa faixa territorial aqui do Porto Novo, a Praia das Palmeiras ali, que tem muito terreno, que é só capinha, grama, né? Exatamente, então. E hoje é difícil você encontrar praias que tenham essa extensão de terra para você ter árvores e ter as coisas, né? Então, a gente está procurando plantar o chapéu de sol, né? Aquele grandão ali foi eu que plantei, já uns 20 anos atrás. Isso aí, né? 20 anos o senhor plantou isso aí? Já tem uns 20 anos que eu coloquei ele aí. Eu plantei mais, mas as próprias máquinas da prefeitura, quando vem fazer o serviço, acaba arrancando as mudas. Os tratoristas, às vezes, não percebem, né? E vem arrancando, acaba arrancando as mudas, né? Mas agora, com a orientação das plaquinhas e tal, então, eles têm vindo, cortado o mato e não têm estragado muda nenhuma. Então, nesse ponto aí, agora, está bem melhor. Está legal, Sérgio. Muito obrigado por eu ter falado aqui. Aí eu vou filmar como que está ficando aqui, tá bom? Aí, gente, aqui vocês estão vendo aqui, assistindo no YouTube, que são muitas pessoas, quiser doar árvore, planta, ajudar, qualquer coisa, entre em contato comigo que eu venho procurar o senhor Izeu aqui. É, nós estamos aqui na... Eu, o pessoal ali da bicicleta lá, aqui na praia, eles também, eles são moradores mesmo ali, né? Então, apesar de eu ficar muito tempo aqui, mas ainda eu tenho que ir em São Paulo, ficar de médico, essas coisas, né? Entendi. Mas eu fico muito aqui, então, é praticamente morando aqui, mas, às vezes, às vezes as pessoas vêm aí, eu fui para São Paulo, né? Mas eu procuro ficar o máximo possível aqui, nesse lugar aqui. Se não tiver o senhor, vai ter outro, né, aqui. Sim, sim. Sempre fazendo, então, ajuda, seja de quem for, é bem-vindo. Isso, aquele pessoal da esquina ali, que tem feito muito pelo local aqui. Aquela casa, aquele sobradinho. Amarelo ali? É, eles são muito, muito, assim, de fazer as coisas. Eles põem a mão na massa e eles é que têm feito as plaquinhas também, aí, para ficar bonito. E a gente vem colaborando com eles aí, né? E cada um faz o seu espaço aí, na frente da sua casa. Tá joia, senhor Elizeu. Deus abençoe o senhor, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço. Segue aí, pessoal, o trabalho aí do seu Elizeu e dos moradores aqui do Porto Novo, né? Cada um em frente da sua casa fez alguma coisa em benefício da praia, em benefício do lazer, em benefício do bem-estar de cada um, né? Um plantou, outro colocou essas plaquinhas, né? Pedindo limpeza, pedindo para que a turma faça boas coisas, né? Então, a gente está seguindo aí. Que bom, né? Que tem a gente que pensa, sim, em limpar, guardar, proteger o meio ambiente, que é muito importante para nós. Então, eu dou parabéns aí pelo pessoal do Porto Novo que teve essa iniciativa. Eu, qualquer hora, vou pegar a minha enxada lá e, com as mudas de qualquer coisa lá, vou implantar aqui, neste lugar, porque eu acho uma ótima iniciativa, que deveria, um exemplo que deveria ser seguido por todos, gente. Então, segue aí, gente. Se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, compartilhe e ajuda o nosso canal. Continuando aí o pessoal aí, ó. O pessoal é o pé de Goiaba. Porque o cara não está no cinto, é o pé de Goiaba. Pode ir falando. É o pé de Goiaba, aquele ali, ó. Goiaba. É, Goiaba. Criança. Eu acho que você comeu bastante. Bastante. Porque a gente comia, falava assim, que quando tinha bichinho... Eu comia até com os bichinhos. Para que os olhos ficassem azul, né? Eu não, o Luciano só me disse, não. É, meu tempo era assim. Na minha época, não. É bom para que os olhos ficassem azul quando tinha bichinho. Eu falava isso. E os moradores, gente, eles que fizeram isso aqui. Tá joia, gente. Se inscreva e compartilhe o nosso canal. Obrigado a esse cadáver que nos ajudou. Que amanhã estarei fazendo uma matéria sobre eles. Obrigado. Obrigado. Obrigado.